A chegada do Padre Jonas na canção nova, o milagre do Senhor admirava nossos olhos. Osana, Osana no mais alto dos céus, Osana Virgem, a Imaculada, a Toda Santa. Olha ele, gente! Viva o Padre Jonas, 58 anos! Viva o Padre Jonas! Padre Jonas, nós chamamos! 8 de dezembro, festa da Imaculada. Eu preciso atualizar esse vídeo. Gente, o Padre Jonas está de alta! Osana Brasil, bem no dia da festa da Imaculada, bem no dia que ele completa 58 anos de sacerdócio. Nossa, que presente da Imaculada! Obrigado você que rezou. A gente vai continuar rezando, né? Vamos continuar rezando por ele, porque o tratamento dele continua. Mas agora, em casa. Graças a Deus! É Santidade! Rapaz, gente! Estou aqui na gravadora, canção nova. E estou aproveitando o meu momentinho de almoço para gravar o Fala Santidade da Semana para vocês, né? Para quem está chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Ana Lúcia. É muito prazer. Eu sou consagrada da Comunidade Católica Canção Nova. Se você não conhece a Canção Nova ainda, venha conhecer. Semanalmente, aqui no canal, a gente para tudo para interagir com as mensagens de vocês. Sejam os comentários públicos, que ficam aqui no YouTube, ou as mensagens, os comentários, os directs, que chegam nas outras redes sociais. Então, já me segue nas outras redes, porque lá a gente continua o bate-papo que começa aqui. Eu amo esse momento de interagir com vocês. É bom demais a gente poder ter esse contato, conversar. Então, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão aqui para o canal, vai colocando aqui nos comentários. Outro fato importante. O YouTube me mostra tudo. Ele está mostrando que a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos. Por que, gente? Por que você ainda não é inscrito nesse canal? Me fala! Bora reforçar essa amizade? Se você gosta desse conteúdo, se você precisa dessa proposta de crescimento espiritual, porque essa é a proposta principal aqui do canal. Se você também quer um crescimento espiritual, você está no lugar certo. E toda semana, aqui tem conteúdo novo. Então, você se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Combinado? Bora para a primeira interação. Um beijo para a Vanessa Silveira. Ela disse a paz do Senhor. A paz do Senhor para você também, Vanessa. Eu estou maratonando os vídeos. Yes! Que bom que você está maratonando. Mulher, quero te dizer que graças aos seus vídeos, eu tenho passado por muita coisa boa. Ah, que bom, né? Há mais ou menos dois meses, eu tive um batismo no Espírito Santo. Um dia, após assistir um vídeo seu, falando sobre chacoalhar o leite com toddy. Verdade! Nossa, a Vanessa trouxe uma boa recordação aqui. Porque eu fiz uma alusão ao batismo no Espírito Santo, aquele copo de leite que sua mãe prepara para você de manhã e aí coloca lá o achocolatado e o chocolate vai todo para o fundo do copo, né? E você fica com o leite sem gosto, sem cor, sem sabor. Mas quando você pega uma colher e vai lá e mexe, tudo ganha uma nova cor, tudo ganha um novo sabor, que é o sabor do chocolate que está lá no fundo. E é assim que a gente se contenta em viver com o Espírito Santo no fundo do copo, a gente precisa chacoalhar para que a nossa vida ganhe um novo colorido, uma nova cor, um novo sabor. É isso batido no Espírito Santo. A Vanessa continuou dizendo assim, Hoje assistindo o seu vídeo sobre cabelos coloridos, você citou uma mensagem sobre o caráter e a vestimenta. E eu sigo um lema que diz, A veste não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe como se vestir. Vanessa! Estou colocando na legenda aqui, hein? A veste não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe como se vestir. Parabéns! Entendeu tudo resumindo uma frase só. Dessa forma, não tem erro. Desejo todo o sucesso do mundo para você e toda a comunidade maravilhosa. Espero a oportunidade de aparecer por aí. Vem, gente! Vem! Vem aqui para a Canção Nova. Quem está no Osana Brasil, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, esteja no Osana Brasil, porque ele será postado no meio do Osana Brasil, né? Eu estarei nas paralelas junto com o Padre Bruno, estarei nas atividades do Osana Brasil e estou esperando por você aqui. Se você não vem para o Osana Brasil, mas vem para outro evento, a gente se encontra com certeza. Todos os eventos que eu estou aqui na Canção Nova, no final do momento que eu estou ali cantando, seja depois da missa, depois de um show, depois de uma pregação, eu desço atrás do palco do Centro de Evangelização para encontrar com vocês. Aí é bom demais, né? Então a gente se combina sim. A Vanessa continuou dizendo assim, ah, eu descobri você por causa das minhas pesquisas sobre vestuário, aqui no YouTube, que ela descobriu, né? Foi procurar sobre uma coisa, encontrou essa coisa e mais outra coisa. Foi encontrar sobre vestuário, encontrou sobre cronograma de espiritualidade, vida de oração e assim a gente vai. Um abraço para a Mika Castro. Ela disse que todo dia de manhã, ela prioriza o seu estudo bíblico. Ela viu o vídeo de cronograma de espiritualidade aqui no canal. Gente, se você está chegando aqui agora, eu te convido a conhecer as nossas playlists. Vai no topo do canal, tem a aba playlists, né? Porque são nove anos de canal. E os conteúdos ao longo desses nove anos foram ditados por vocês mesmos. Então, tudo isso está condensado lá na aba playlists. Uma delas, que para mim, é a playlist aqui do coração, playlist retomada. Se você está precisando retomar a sua vida de oração ou começar uma caminhada de espiritualidade, de intimidade com Deus, essa playlist é para você. Ela está dizendo que está sendo maravilhoso, mesmo ela morando longe da igreja. Legal, que Deus te abençoe, Mika. A Tiziane disse assim, A Tiziane Alves, estou à procura de um diretor espiritual presencial. Ai, seria maravilhoso. Enquanto não encontro, tomo você como minha diretora espiritual virtual. Tá bom, se eu dispor, né? Posso ajudar de alguma forma, né? É bom a gente ter um diretor espiritual pessoal, porque ele vai olhar a sua situação, o que você está vivendo, para você abrir o coração durante a direção espiritual, né? Mas eu sei que é uma espécie de extinção, os diretores espirituais. Então eu posso te ajudar, de alguma forma eu posso te ajudar por aqui. Que bom. A Flávia mandou uma mensagem através do perfil do seu esposo, José Augusto. Ela disse assim, Ana, bom dia. Seguir uma vida de oração e intimidade com Deus é uma verdadeira luta, né? É, é sim, viu Flávia? Comecei tão animada, estudo bíblico, adoração na hora do meu almoço, de repente, quando eu vi, as dificuldades do dia a dia foram minando aquele gás do início e eu parei. Normal, viu? Acontece com todo mundo, acontece nas melhores famílias. Assistindo seu vídeo hoje, mais uma vez sobre essa rotina da manhã, senti vontade de me organizar dessa forma. Tenho uma filha pequena, de dois aninhos, a Maria Liz. Um beijinho pra você, Maria Liz. Trabalho fora. Sei que não são desculpas, mas ficou bem marcado hoje o que você disse. Dar a Deus o que você consegue hoje. Eu falei isso no vídeo de rotina da manhã, né? Vou tentar retomar novamente um dia de cada vez. Obrigada por compartilhar sua rotina, suas experiências. E é isso mesmo, ó. Eu partilhei a minha rotina. Como que eu faço pra viver a minha vida de oração, minhas práticas de piedade, minha espiritualidade, edificar a minha espiritualidade todos os dias. E a parte da manhã pra mim tem sido maravilhosa. É um esforço? É. É uma luta? É. É uma batalha? É. Mas foi a forma que eu encontrei pra ser fiel, sabe? Eu fiz questão de partilhar, porque eu sei que muita gente passa pelas mesmas situações. Porém, a sua vida não é igual a minha. Que nem ela, né? Que tem uma filha de dois anos, trabalha fora. Esses dias uma mãe me tocou muito com oração, aliás, até assumi ela em oração, né? Que tem um filho especial, mas que quer ter uma vida de oração. A sua vida de oração deve se basear naquilo que você pode dar pra Deus hoje. Deus não quer nada mais do que isso. O que Ele precisa é isso, sabe? Talvez você só possa rezar um terço por dia, ou rezar uma dezena do terço por dia, ou você só pode ir à missa rapidinho e depois o seu dia é muito cheio, é muito corrido. Não significa que nós não estamos dando prioridade pra Deus, mas significa que nós estamos lutando, que nós estamos batalhando. Na vida de oração, quem não progride, retrocede no caminho. Então nós precisamos sempre dar passos. Na nossa vida de oração, nós não podemos estagnar. Aquilo que você pode dar pra Deus hoje é combustível pra que Deus fale com você, pra que a sua relação com Deus se aqueça. Eu gosto muito daquela comparação entre vida de oração e uma fogueira. A nossa vida de oração é como uma fogueira. A fogueira só aquece, ela só pega fogo se tem madeira, se tem combustível, você precisa aquecer, aquecer a fogueira. No momento que você tá ali colocando combustível pra que o fogo consuma, o fogo te aquece, o fogo te ilumina, né? E se você não coloca madeira, se você não coloca combustível pra queimar, o fogo se apaga. O fogo é Deus e Ele quer nos aquecer, Ele quer estar conosco todos os dias. Mas quem coloca o combustível? Eu e você. Não adianta fórmula mágica. Eu me lembro muito quando a gente entrou na Canção Nova, nós fomos morar em Lavrinhas, que é o primeiro lugar onde o pré-discípulo da Canção Nova mora, acabou de chegar na Canção Nova, mora na casa da Canção Nova em Lavrinhas. E a nossa primeira atividade do dia era acender um fogão a lenha. E em volta do fogão a lenha ficava todo mundo rezando o terço e o bendito que tava na escala ali, os benditos da escala, acendendo o bendito do fogão a lenha. E você vai, coloca a lenha, faz a faísca, né? Coloca lá o que você precisa, querosene, enfim, o que for preciso ali, e fica ali abanando. Você precisa ficar ali, ó. Abanando até que um pedacinho de madeira vira brasa, pega fogo, vira brasa, e coloca fogo em todos os outros. E aí depois que pega fogo, é aquele dia todo, né? No outro dia, precisa fazer de novo, precisa ir lá, botar madeira, botar o fogo, ficar soprando. Precisa ficar abanando, né? Pra poder pegar fogo de novo, e você cozinhar o dia inteiro. Você vai ter fogo o dia inteiro, não é assim? A nossa vida de intimidade com Deus também. Deus tá lá, sabe? Tá tudo ali ao seu dispor. Mas quem leva o combustível é você. Quem coloca madeira, assopra, faz pegar o fogo, é você. Todos os dias. Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil, né? O dia que tá chovendo, é mais difícil de você colocar fogo naquele cotoco de madeira lá. O dia que tá sol, que tá calor, é mais fácil, né? E assim também é com a nossa vida de oração. Tem dia que vai ser mais fácil, tem dia que vai ser mais difícil, mas a gente precisa acender esse fogo todo dia. A Ana Silva disse assim, uma pergunta aleatória. Você segue algum canal ou aplicativo pra ginástica? Ela deve ter assistido os vlogs aqui do canal. Ó, gente, agora em dezembro, eu tô gravando esse vídeo em dezembro, no início de dezembro, então agora em dezembro, janeiro, que vai ser meu período de descanso, eu vou descansar carregando pedra, vou descansar fazendo vlog, então vai ter mais vlogs aqui no canal, porque a resposta de vocês tem sido muito legal com os vlogs. É sempre assim, eu olho de que forma vocês respondem mais e por ali eu sigo, né? E agora vão ser os vlogs. Ela tá falando de uma cena que aparece muito nos meus vlogs. E eu faço atividade física online, faço em casa, porém tenho acompanhamento, né? Eu sigo um canal, é a Ivete Beckham. Porém, gente, no início era bem mais difícil, porque eu venho de um histórico, de uma pessoa que teve covid, teve sequelas da covid, e que passou por um treinamento respiratório, até que eu pudesse retomar a minha atividade. Então, por indicação médica, faça um treino cardiorrespiratório. Porém, eu não indico assim, ah, procura aí esse canal no YouTube e faça os vídeos desse canal, porque existe uma indicação médica ali e existe uma correção postural, viu? Eu não faço assim aleatório, não. Tanto que nem todos os exercícios que são feitos na série eu posso fazer. Então, tudo isso tem acompanhamento, posicionamento, tem uma correção. Então, não faça sozinho. Além de que eu também tenho um acompanhamento cardiológico, eu monitoro a minha saúde para ver se eu estou apta para fazer aquilo. Me ajudou muito na minha recuperação, sabe? Na recuperação cardiorrespiratória, né? Para o crescimento cardiorrespiratório pós-covid. E, por consequência, ajudou muito em todas as outras coisas. Não fico sem fazer atividade física. Pelo menos três vezes por semana eu faço. Quando dá, eu faço mais. Porém, não indico você abrir qualquer canal aleatório aqui sem o acompanhamento. Porque eu já tenho 20 anos de atividade física. Então, existem posturas que ao longo dos anos os professores foram me corrigindo e eu já sei fazer. E aquilo que não dá, eu procuro o professor de novo para ver se eu estou fazendo certo antes de fazer aquela série, tá? E não são todos os exercícios da série que eu posso fazer. E eu acredito que você também deve ter alguma restrição. É maravilhoso? É. Você ligar um canal no YouTube. Esse canal, além da atividade cardiorrespiratória, também traz musculação, que é muito importante para a mulher. Gente, a mulher, depois dos 40 anos, precisa fazer musculação. É algo estrutural. É da nossa estrutura, sabe? Da estrutura feminina. Porque os músculos... Ai, como é que eu vou dizer? Eu não sou especialista, mas eu preciso dizer aqui que os músculos, eles envolvem os nossos ossos, né? Que tendem a ficar mais frágeis a cada ano. Com a musculatura bem estruturada, você preserva a sua estrutura óssea, né? Então, nas mulheres, principalmente, os homens também, mas as mulheres, precisam muito de fazer musculação. Não fica com essa coisa assim, ah, porque fazer musculação é coisa para homem. Ah, porque eu vou ficar muito musculada. Não, é que eu não sou muito musculada. Porém, é uma atividade voltada para isso. Para essa estrutura óssea, para que a musculatura ao redor dos meus ossos se fortifique, mas isso existe um acompanhamento. Existe um professor, existe um professor. E existe o cardiologista, que também acompanha todos os anos a minha saúde, para dizer, você pode fazer atividade física ou você não pode fazer atividade física. Daqui a pouco vai ter um mau súbito na frente do tubo, vamos ver. Não, tome cuidado com isso, tá? É muito bom, mas precisa de acompanhamento. Vou encerrar com a mensagem do Romulo Oliveira. Romulo, tomara que você esteja assistindo esse vídeo. Ele é lá de Lombari, Minas Gerais. Eu estive lá em Lombari há pouco tempo, em missão. E foi maravilhoso. Que surpresa boa foi encontrar o Romulo, porque ele me disse pessoalmente esse testemunho aqui, ó. Ana, ontem tivemos nossa primeira formação, a Bíblia, no meu dia a dia. Olha que lindo. Tudo começou quando a minha esposa assistiu os seus vídeos. Aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Tem uma playlist que se chama A Bíblia no meu dia a dia. Que é uma playlist que explica o método de estudo bíblico do Monsenhor Jonas Abib, tá? Então, essa playlist já é dever de casa para você. O link dela está aqui embaixo. E o Romulo pegou essa playlist e ele não se contentou em fazer só para ele. Olha só o que ele fez. Estou fiel ao estudo bíblico desde setembro do ano passado. Eu vendi 21 livros à Bíblia no meu dia a dia. Ele pegou o livro do método do Padre Jonas para vender para os amigos dele. Comprei no site e já entreguei. Olha só que belezinha, né? A proposta foi lançada. Ontem foram 43 pessoas aprendendo o método de leitura do Monsenhor Jonas Abib, que você não pare de anunciar. Amém, Romulo! Gente, que coisa mais... Olha, por causa disso que a gente tem que continuar os vídeos aqui. Romulo, é por você que dá força, viu? Para a gente continuar evangelizando aqui porque é uma batalha, é uma luta, viu, Romulo? Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Ele pegou a playlist, aprendeu a fazer o método e chamou mais 43 pessoas para acompanharem ele para fazerem estudo bíblico junto. Parabéns! E eu estou fazendo o que aí? Você está fazendo o que aí na frente desse YouTube? Bora, menina! Acorda! Vamos evangelizar! Vamos levar essa palavra de Deus para mais pessoas. Talvez seja aí no seu bairro, no seu grupo de oração, talvez seja na sua família, não sei, na sua escola. Vai levar a palavra de Deus por onde quer que você vá. Deixa eu encerrando esse vídeo e obrigado pelo privilégio da sua companhia. Você que ficou até aqui comigo, que alegria ter você. Deus abençoe sua vida. Ficou com alguma dúvida? Quer dar alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto demais de interagir com você. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha se você curtiu esse vídeo e compartilha. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau!